Troca de lados. E a gente ainda tá sem smoke, ué. Tá bom. Vamos mesmo. Eu vou tentar pegar ele em costas. Poxa, vai de... Vai de faca aqui, gente. Ah, mano, o cara rotacionou. Eu não vou localizando o bloco de granada. Calma. Volta, volta. Ô, 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 que o Joyce. Você passou o portal, não sei. Mata esse cara que tá à costa aí e vai pro ar. Vai, vem pro ar. Vai pro ar. Torreta a posta. Vai, plantada. Inimitar a arma, amor. Correio. Ai, torreta eliminada. Otário no lado do defensor. Inimigos, não larga deles, não riva. Último jogador vivo. Ah, velho. Eu tava gritando. Eu segurei... Segurei três e os três tá meado. Os três meado pra caralho. Já tá um inimigo. Foram quatro. Segura, segura pelo tempo. É isso. Valeu o quê, velho? Eu dei noventa e quatro de dano em todo mundo ali. Não matei nenhum dos três. Mas segurei os três.